Super Lua, quer dizer então que a Lua vai ficar maior do que ela é, vai ficar gigante, aquela Lua que a gente vê no horizonte, gigantesca, é por causa de eventos de Super Lua? Vamos saber um pouco mais sobre isso no episódio de hoje, então fique aqui depois da vinheta. Olá, seja bem-vindo ao Astro Space, seu canal de astrofotografia. Eu me chamo Albert Lam Barros e no episódio de hoje você vai saber todos os detalhes sobre a Super Lua que acontece dia 14 de junho de 2022. Esse episódio é patrocinado pelo curso Astrofotos com Celular, no final desse episódio vou falar um pouquinho mais a respeito disso. Mas vamos lá falar um pouquinho mais sobre a Super Lua, sobre esse evento, o que é uma Super Lua e também se a Lua vai ficar maior no céu, se não vai ficar, entender um pouquinho mais com detalhes, tá bom? Então vamos conversar sobre isso, claro, deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal, você ajuda com que esse projeto se mantenha e que você sempre saiba quando tiver eventos desse tipo, beleza? Combinado? Deixou o like aí? Então vamos lá trocar essa ideia. Bom, a Lua cheia, esse evento maravilhoso que a gente gosta tanto, acontece quando nós temos a face da Lua totalmente iluminada pelo Sol. Isso acontece por conta de um alinhamento entre o Sol, a posição da Terra, e a Lua. Então faz com que quando está aqui à noite a gente consiga ver, né, o comecinho da noite e durante toda a madrugada até próximo do amanhecer, a gente veja a Lua com toda essa face iluminada passando pelo céu de leste a oeste, né, de próximo do leste até próximo a oeste. Isso varia conforme as estações do ano, conforme o inverno e conforme o verão, tá bom? Então a gente tem esse evento de Lua cheia. Mas o que acontece quando tem uma super Lua? A órbita lunar que está aí, né, rodando, rodando e rodando ao redor da Terra, ela não é uma órbita circular, ela é uma órbita elíptica. Isso significa que em alguns momentos a Lua está mais próxima da gente, em alguns momentos a Lua está mais distante. Quando a Lua está mais próxima nessa órbita, por ser uma elipse, nós temos o perigeu, e quando nós temos ela mais distante, nós temos o apogeu. Isso varia alguns milhares de quilômetros, por exemplo, neste evento de super Lua, nós vamos ter a Lua aproximadamente a 382 mil quilômetros de distância aqui da Terra. É muito? É muito! Mas comparados aos 400 e poucos mil quilômetros de distância que ela fica quando ela está no apogeu, nós temos uma diferença grande. E essa diferença, ela varia de uma Lua cheia convencional, né, entre o apogeu e o perigeu, de 7%. Então, quando nós temos uma Lua lá no apogeu, que é conhecida como micro Lua, ela está 14% menor, tá? E até 30% menos brilhante. E quando nós temos a Lua bem próxima da gente, no perigeu, no máximo de aproximação, nós temos ela até 14% maior e 30% mais brilhante. E é justamente o que vai acontecer neste dia 14 de junho de 2022. Nós vamos ter uma Lua mais próxima da gente, ou seja, no perigeu, tendo um evento de super Lua. Ah, Oberlan, mas a Lua cheia vai ficar maior, muito grande mesmo? A diferença é sutil, mas é interessante que você que faz astrofotografias aí, que acompanha aqui o Astrospace, compare uma foto sua, por exemplo, da Lua daqui uns 4 meses, com uma super Lua que você vai poder fotografar agora neste dia 14. Você vai perceber que a Lua, né, de uma super Lua, ela é um pouquinho maior do que uma Lua quando ela está em outras épocas, tá bom? Você pode comparar uma foto com a outra, use a mesma distância focal, a mesma lente, né? Então, se você fotografar aí com uma lente de 100 milímetros, daqui 2, 3 meses, fotografe com outra lente de 100 milímetros também e compara para você ver as diferenças. Você vai ver que tem alguma diferença em outra. Claro que, em poucos períodos de meses, né, nós não temos esse distanciamento tão grande. Então, daqui 6 meses, por exemplo, vai ser mais fácil de você observar essa diferenciação entre o tamanho da Lua. Ah, Oberlan, mas e aquela Lua que eu vejo no horizonte, que parece grande sempre, toda vez que eu vejo Lua cheia, é super Lua também? Hum, não. Pode ser que você cale de ver uma super Lua próxima do horizonte e ter realmente uma Lua que é maior. Mas é importante que você entenda que quando você compara a Lua com algum objeto do horizonte, ela tende a parecer maior. E isso acontece por conta de uma ilusão de ótica. Em 1913, um psicólogo italiano conhecido como Mario Ponzo, ele apresentou uma ilusão geométrica simples. Ele mostrou um comparativo na imagem dele de duas linhas numa espécie de trilho do trem, onde uma linha parece ser maior que a outra, porém essas linhas são do mesmo tamanho. Isso acontece porque a gente tem um referencial de comparação a partir de uma perspectiva. Então, quando a gente tem um comparativo de um objeto com algo e depois você vê ele mais distante desse algo que a gente está comparando, mesmo que ele tenha o mesmo tamanho, a gente pode tirar uma falsa conclusão de que esse objeto é maior. Isso acontece justamente com uma Lua com um Sol muito próximo do chão. Quando a gente está ali com um Moonrise ou um Moonset, o nascer da Lua ou o pôr da Lua, ou a mesma coisa com o nascer do Sol ou o pôr do Sol. Se você observar, comparar, tira uma foto aí e compara a Lua próxima do horizonte e com a mesma câmera, espera a Lua subir bem mais alto, tira outra foto e compare, você vai perceber que os tamanhos são idênticos, os tamanhos são exatamente os mesmos. Então, por conta dessa referência que a gente tem do primeiro plano, do que tem no chão, a gente acaba criando essa ilusão de que o objeto é maior. Mas não, isso não tem a ver com a Super Lua. A Super Lua tem a ver exclusivamente com a distância que ela está efetivamente da Terra, seja no Perigeu, que é o período da Super Lua, quando uma Lua cheia casa de estar no Perigeu, nós temos uma Super Lua. E quando a Lua cheia está lá no apogeu mais distante, nós temos uma Micro Lua. Beleza? Tal, mas quando que eu vejo a Super Lua? Basicamente, a Super Lua vai ser visível na mesma condição que a gente vê as Luas cheias. Então, no finalzinho da tarde, quando você vê o Sol se pondo no outro lado do céu, nas suas costas do pôr do Sol, ou seja, o Sol se põe próximo do oeste, lá no leste você vai ter uma Lua cheia subindo e nascendo, tomando conta deste céu maravilhoso. Então, é a hora que você aproveita. E ela corta o céu inteiro até o amanhecer. Então, quando estiver chegando lá no amanhecer, 5, 6 horas da manhã, por exemplo, você vai ver do outro lado do céu o Sol nascendo e a Lua se pondo. Tá bom? Então, é bem simples de você aproveitar esse evento e se tudo der certo, a gente vai fazer uma Super Live bonita aqui deste evento de Super Lua. Então, fique de olho aqui no Astro Space, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para você receber essas notificações sempre que tiver esse tipo de evento astronômico. E para você que quer aprender a fotografar a Lua usando simplesmente o seu celularzinho ou fotografar a Via Láctea e outras coisas, eu tenho um curso muito especial que é o Astrofotos com Celular. Esse curso que está fazendo sucesso do caramba, todo mundo está entrando e fazendo parte, que é um curso que em uma semana você já vai aprender a colocar a mão na massa. Um curso rápido, Pocket, para você poder fotografar estrelas, a Lua e ainda aproveitar esses eventos astronômicos maravilhosos, conhecer mais sobre astronomia, tudo isso por menos de R$50. Sério, é o curso mais barato aqui do Astro Space. Então, dá uma olhadinha aqui na descrição e corre para garantir aí a sua vaguinha aqui no Astrofotos com Celular. Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse episódio mais curtinho, rápido, para a gente falar um pouquinho sobre essa Super Lua sem enrolação, objetivo, pontual, sobre esse evento astronômico maravilhoso. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like. Um grande abraço astronômico e... Valeu! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto